Pessoal, aqui no canal temos um quadro chamado Sertão Eventos, onde eu anuncio, eu convido todos os que acompanham o canal Sertão Caipira a participarem e a se inscreverem de cursos e eventos que irão acontecer no Brasil. E no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês dois importantes eventos que irão acontecer aqui no Brasil e você está convidado para participar. O primeiro evento é nessa próxima semana, do dia 15 de setembro a 17 de setembro, estão com as inscrições abertas, você não irá pagar nada. Pessoal, é um simpósio online, o 18º simpósio de atualização em postura comercial, onde vocês irão participar, assistir palestras com ótimos palestrantes, que eu tenho certeza que vai valer a pena. E no conforto da sua casa você irá adquirir conhecimento e pôr em prática aí na sua criação, no seu criatório. Então, participe, sinta-se convidado em participar desse simpósio muito importante na área da avicultura e de postura. E o segundo evento que eu quero anunciar aqui e convidar vocês é o primeiro congresso brasileiro de produção animal e vegetal. Tem assuntos nesse congresso em várias áreas do setor agropecuário, inclusive tem palestras na nossa área da avicultura. Então, pessoal, participe desses eventos. Sempre eu irei apresentar aqui para vocês eventos na nossa área da agropecuária, para que vocês fiquem ligados, atualizados nesses eventos que estão com inscrições abertas. O primeiro congresso brasileiro de produção animal e vegetal irá ocorrer de 18 a 22 de outubro de 2021. O primeiro anúncio que eu apresentei aqui hoje é do simpósio de atualização em postura comercial, que irá ocorrer no período de 15 de setembro a 17 de setembro. E o segundo é o primeiro congresso brasileiro de produção animal e vegetal, que também já estão com as inscrições abertas. Então, faça a sua inscrição, participe, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Você irá adquirir uma bagagem muito boa de conhecimento aí na área, na nossa área da avicultura. E conte sempre comigo. E eu desejo muito sucesso na sua criação e em todos os seus projetos aí que você está planejando. Eu sou o Genilso Bezerra, zootecnista, e você é bem-vindo ao canal Sertão Caipira. E eu te convido para assistir o restante do vídeo. E fique com o quadro Galinha ao ar livre. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.